20 agosto, barulho! Da mata, o verde, azul do mar, rosa das flores, amarelo, ouro, vermelho, azar, iris no céu, lilás no sonho, e saberá sempre, um arco-íris maravilhoso! Eu sou a Ídia, sou filha da lua, sou filha do sol, meus cabelos negros, a noite engiu, serviu como espelho, as águas do rio, Eu falo com o vento e com os animais, eu nado com os peixes, nós somos iguais, oh maravilha!